O Piriguete O Piriguete O Piriguete O Piriguete O Piriguete Eu tô grudado em você como chiclete O Piriguete entra em qualquer lugar Não tem perigo da gente nos atrasar Mede cinquenta e mede cem Até cento e oitenta e deixa o pau dourar Mede cinquenta e mede cem Até cento e oitenta e deixa o pau dourar O Piriguete O Piriguete Sai da Hilux vem pra minha mobilete Oh Piriguete Oh Piriguete Eu tô grudado em você como chiclete E o piseiro hoje vai bombar Porque a Piriguete tá em primeiro lugar Tá todo mundo pagando pau pra mim Que tô com a Piriguete porque eu sou o melhorzinho E o piseiro hoje vai bombar Porque a Piriguete tá em primeiro lugar Tá todo mundo pagando pau pra mim Que tô com a Piriguete porque eu sou o melhorzinho E o piseiro hoje vai bombar Porque a Piriguete tá em primeiro lugar Tá todo mundo pagando pau pra mim Que tô com a Piriguete porque eu sou o melhorzinho Oh Piriguete Oh Piriguete Sai da Hilux vem pra minha mobilete Oh Piriguete Oh Piriguete Eu tô grudado em você como chiclete Oh Piriguete Oh Piriguete Sai da Hilux vem pra minha mobilete Oh Piriguete Oh Piriguete Eu tô grudado em você como chiclete Vem Piriguete Vem Piriguete Vem Piriguete Vem Piriguete Na minha mobilete Isso é fardos teclados Hoje só vai dar eu e a Piriguete hein Vai E o piseiro hoje vai bombar Porque a Piriguete tá em primeiro lugar Tá todo mundo pagando pau pra mim Que tô com a Piriguete porque eu sou o melhorzinho E o piseiro hoje vai bombar Porque a Piriguete tá em primeiro lugar Tá todo mundo pagando pau pra mim Que tô com a Piriguete porque eu sou o melhorzinho Oh Piriguete Oh Piriguete Sai da Hilux vem pra minha mobilete Oh Piriguete Oh Piriguete Eu tô grudado em você como chiclete Oh Piriguete Oh Piriguete Sai da Hilux vem pra minha mobilete Oh Piriguete Oh Piriguete Oh Piriguete Eu tô grudado em você como chiclete Fá dos teclados O Swing do Brasil É no Tik Tok que ela tá me seduzindo É no Tik Tok que eu já tô quase caindo É no Tik Tok que nós vamos namorar É no Tik Tok que nós vamos namorar É no Tik Tok que eu de cá você de lá É no Tik Tok que ela tá me seduzindo É no Tik Tok que eu já tô quase caindo É no Tik Tok que nós vamos namorar É no Tik Tok que eu de cá você de lá Tiki Tok que bate assim meu coração Tik Tok que ai meu Deus que mulherão Tik Tok que seu pai não pode saber Se não o miserento bota tudo a perder TikTok bate assim meu coração TikTok, ai meu Deus que mulherão TikTok, seu pai não pode saber Se não o miserento bota tudo a perder É no TikTok que ela tá me seduzindo É no TikTok que eu já tô quase caindo É no TikTok que nós vamos namorar É no TikTok que eu de cá você de lá É no TikTok que ela tá me seduzindo É no TikTok que eu já tô quase caindo É no TikTok que nós vamos namorar É no TikTok que eu de cá você de lá Quero mandar um forte abraço pro meu parceiro William Pneus.com E Valdinho Moreira da JG Concreto Simbó! É no TikTok que ela tá me seduzindo É no TikTok que eu já tô quase caindo É no TikTok que nós vamos namorar É no TikTok que eu de cá você de lá Ligo meu celular, ela já tá no TikTok Com açainha curta e aquele decote No TikTok todo mundo vai saber Seu pai querendo ou não, eu vou me enrolar com você Ligo meu celular, ela já tá no TikTok Com açainha curta e aquele decote No TikTok todo mundo vai saber Seu pai querendo ou não, eu vou me enrolar com você É no TikTok que ela tá me seduzindo É no TikTok que eu já tô quase caindo É no TikTok que nós vamos namorar É no TikTok que eu de cá você de lá É no TikTok que ela tá me seduzindo É no TikTok que eu já tô quase caindo É no TikTok que nós vamos namorar É no TikTok que eu de cá você de lá Quero mandar um forte abraço para o I Estúdio e MO Produções, valeu! E as frentistas vai enchendo o tanque do meu carro Enquanto eu encho o copo das gatinhas aqui no posto de gasolina Vá com os teclados, o swing do Brasil No posto de gasolina onde eu vou abastecer Tá cheio de gatinha me chamando pra beber No posto de gasolina onde eu vou abastecer Tá cheio de gatinha me chamando pra beber Eu abro o som do porta-mala, ouvido o som do Zé Vaqueiro Pente na farraboa, vou cheio de dinheiro Começou o desmantel, eu vou beber o dia inteiro E só não pode ficar bebo Onde o desmantel é no posto de gasolina A mulherada dança em baixo e dança em cima Mas a desculpa pra eu não sair daqui É que eu estou bebendo e não posso mais dirigir Onde o desmantel é no posto de gasolina A mulherada dança em baixo e dança em cima Mas a desculpa pra eu não sair daqui É que eu estou bebendo e não posso mais dirigir Agora meu padrão barbosa, Produções! Chama nós aí! No posto de gasolina onde eu vou abastecer Tá cheio de gatinha me chamando pra beber Eu abro o som do porta-mala, ouvido o som do Zé Vaqueiro Pente na farraboa, vou cheio de dinheiro Começou o desmantel, eu vou beber o dia inteiro E só não pode ficar bebo Onde o desmantel é no posto de gasolina A mulherada dança em baixo e dança em cima Mas a desculpa pra eu não sair daqui É que eu estou bebendo e não posso mais dirigir Onde o desmantel é no posto de gasolina A mulherada dança em baixo e dança em cima Mas a desculpa pra eu não sair daqui É que eu estou bebendo e não posso mais dirigir Mas a desculpa pra eu não sair daqui É que eu estou bebendo e não posso mais dirigir Vai! Deixa o canca é, frepista! Oh, oi! É Fados Teclados! Fados Teclados! O Swing do Brasil! É só enxergar e derramar! Fanda Estúdio Eu já bebi no bar da frente, já bebi no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Já bebi no bar da frente, no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Chama! Chama! Chama a mulherada pra beber com Fados Teclados E dessa vez é no bar de trás, hein? Já bebi no bar da frente, já bebi no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Já bebi no bar da frente, no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás E a mulherada lá do Brás é muito louca Chega bebendo e vem me beijar na boca A minha conta tá lotada de dinheiro No cabaré eu sou o chefe do futeiro Eu não consigo viver longe das mulheres Esse boteco vai virar um cabaré Meu celular descarregou a bateria Porque eu só vou embora quando amanhecer o dia Eu já bebi no bar da frente, no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Já bebi no bar da frente, no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Puxa meu tecladista, direto dos Estados Unidos Fá dos teclados, o swing do Brasil Forte abraço meu parceiro William Pneus.com Já bebi no bar da frente, já bebi no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Já bebi no bar da frente, no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás E a mulherada lá do Brás é muito louca Chega bebendo e vem me beijar na boca E a minha conta tá lotada de dinheiro No cabaré eu sou o chefe do puteiro Eu não consigo viver longe das mulheres Esse boteco vai virar um cabaré Meu celular descarregou a bateria Porque eu só vou embora quando amanhecer o dia Eu já bebi no bar da frente, já bebi no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Já bebi no bar da frente, no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Já bebi no bar da frente, já bebi no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás Já bebi no bar da frente, no bar de trás Agora eu tô bebendo no boteco lá do Brás E a mulherada vai chegando, vai sentando E Fados Teclados só pagando Fados Teclados, o Swing do Brasil E essa é boa É Fados Teclados falando de amor Mais uma vez Puxa meu tecladice Direto dos Estados Unidos Oh, oi! Só te liguei pra dizer que essa noite Quero sair com você Quero sair com você Visto que tiver pra vestir Porque hoje Quero te amar pra valer Tô te ligando da esquina Perto da praça de um orelhão Não suportei a saudade Sei que é tarde, não diga que não Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu E está tão frio aqui Diga que está sem sono E nesse abandono não vai me deixar E num minutinho se arruma Que também tá louca pra gente se amar Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é o teu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Isso é Fado os teclados falando de amor Puxa meu tecladista Direto dos Estados Unidos, hein? Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu E está tão frio aqui Diga que está sem sono E nesse abandono não vai me deixar E num minutinho se arruma Que também tá louca pra gente se amar Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é o teu carinho Meu remédio é o teu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é o teu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Tô doente sem você Tô doente sem você Tô doente sem você Ei minha galera Tô doente sem você Tô doente sem você Hoje ela bebe comigo Grosso Bahia Valeu Wesley Fá dos teclados Tô doente sem você Eu vou pra te amar Eu vou pra vaquejada Beber com a mulherada Hoje eu sou o patrão Hoje a mulher mais bonita Que beber comigo É dona do meu coração Eu vou Eu vou Vou chamar ela pra beber Hoje ela bebe comigo Esqueça o seu ex-marido Hoje é só eu e você Eu vou Eu vou Vou chamar ela pra beber Hoje ela bebe comigo Hoje nada é proibido Hoje nós paga pra ver Hoje ela bebe comigo Hoje nada é proibido Hoje nós paga pra ver Foi meu Quem mandou você pra minha vida Foi meu Quem mostrou nosso jeito de amar Joga pra cima Puxa meu tecladista Direto dos Estados Unidos Fá dos teclados Os swing do Brasil Foi Deus Quem mandou você pra minha vida Foi Deus Quem mostrou nosso jeito de amar Agora só vivo chorando Passar o ferido Porque não consigo esquecer O seu jeito de amar Vivo lembrando, pensando E sonhando contigo Já fiquei sabendo Que você veio me procurar Então para de falar Que não falou Que você não quer voltar Então para de falar Que não falou Que você não quer me amar Então para de falar Que não falou Que você não quer voltar Então para de falar Que não falou Que você não quer me amar Foi Deus Foi Deus Valeu Cícero Valeu Cícero Fá dos teclados O swing do Brasil Foi Deus Quem mandou você pra minha vida Foi Deus Que mostrou Que mostrou nosso jeito de amar Agora só vivo chorando Passar o ferido Porque não consigo esquecer O seu jeito de amar Vivo lembrando Vivo lembrando Pensando E sonhando contigo Já fiquei sabendo Que você veio me procurar Então para de falar Que não falou Que você não quer voltar Então para de falar Que não falou Que você não quer me amar Então para de falar Que não falou Que você não quer voltar Então para de falar Que não falou Que você não quer me amar Foi Deus Quem mandou você pra minha vida Foi Deus Que mostrou nosso jeito de amar Foi Deus Foi Deus Quem mandou você pra minha vida Foi Deus Que mostrou nosso jeito de amar É pra os corações apaixonados Isso é o Fá dos teclados O swing do Brasil Não deixe pra amanhã O que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje É por isso que eu digo Nunca deixe pra amanhã O que podemos fazer hoje Porque amanhã Pode ser muito tarde Puxa meu tecladista Direto dos Estados Unidos Hoje eu vou sair Vou naquele bar Que eu te conheci Na primeira vez Que a gente se beijou Oh, 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 oh Eu nunca esqueci Não deixe pra amanhã O que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje Não deixe pra amanhã Não deixe pra amanhã O que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje Hoje eu te liguei É somente hoje Não deixe pra amanhã Não deixe pra amanhã O que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje Quero agradecer o meu parceiro Dema O love do corró Pela linda música Valeu Dema Quer contratar o Fados Teclados? Chama Donizete Shows Hoje eu vou sair Vou naquele bar Que eu te conheci Na primeira vez Que a gente se beijou Oh, oh, oh Eu nunca esqueci Não deixe pra amanhã O que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje Não deixe pra amanhã O que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje É somente hoje Hoje eu te liguei Você não me atendeu Deixei uma mensagem Você nem olhou Só ignorou Só ignorou Só ignorou Só ignorou Não deixe pra amanhã O que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje Não deixe pra amanhã Não deixe pra amanhã O que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje Nunca deixe pra amanhã Nunca deixe pra amanhã O que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje É somente hoje Acesse e baixe música Não deixe pra amanhã Não é porque ela me deixou Que eu vou recair Eu já estou indo embora Para o meu lugar O mundo dá volta E eu vou voltar Procurar alguém Que queira me amar Vou ver minha estrela de novo brilhar É zero por cento de sofrimento, bebê Fá dos teclados O swing do Brasil Eu vou parar com as postagens dos meus status Porque estou alimentando esperanças pra ela A minha intenção não é provocar ninguém Ela me deixou, mas está tudo bem Eu só desejo boa sorte pra ela Só quero que o mundo saiba Que eu estou feliz Não é porque ela me deixou Que eu vou recair Eu já estou indo embora Para o meu lugar O mundo dá volta E eu vou voltar Procurar alguém Que queira me amar O mundo dá volta E eu vou voltar Procurar alguém Que queira me amar Vou ver minha estrela de novo brilhar O mundo dá volta O mundo dá volta E eu vou voltar O mundo dá volta Procurar alguém Que queira me amar Vou ver minha estrela de novo brilhar O mundo dá volta E eu vou voltar Fá dos teclados O swing do Brasil Isso é Fá dos teclados O swing do Brasil Tem pena de mim Vem ficar comigo Você mandou me dizer Pra eu te esquecer Mas isso eu não consigo Tem pena de mim Estou apaixonado Estou apaixonado Minha vida é um inferno Tô tomando todas Tô desesperado Tem pena de mim Tem pena de mim Volta pro meu lado Tem pena de mim Tem pena de mim Tem pena de mim Volta pro meu lado Vem depressa Vem correndo Que eu estou sofrendo Mais do que devia Tira essa dor do meu peito Eu não posso mais Viver nessa agonia Vem depressa Vem correndo Que eu estou sofrendo Mais do que devia Tira essa dor do meu peito Eu não posso mais Viver nessa agonia Fá dos teclados O swing do Brasil Tem pena de mim Estou apaixonado Viu? Tem pena de mim Vem ficar comigo Você mandou me dizer Pra eu te esquecer Mas isso eu não consigo Tem pena de mim Estou apaixonado Minha vida é um inferno Tô tomando todas Tô desesperado Tem pena de mim Tem pena de mim Volta pro meu lado Tem pena de mim Tem pena de mim Tem pena de mim Volta pro meu lado Vem depressa Vem correndo Que eu estou sofrendo Mais do que devia Tira essa dor do meu peito Eu não posso mais Viver nessa agonia Vem depressa Vem correndo Que eu estou sofrendo Mais do que devia Tira essa dor do meu peito Eu não posso mais Viver nessa agonia Eu vou pagar as minhas contas E vou ficar duro 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 Puxa meu tecladista Pra nós ganhar dinheiro hein Quero mandar um forte abraço a meu parceiro Zé Lismar O aviãozinho dos teclados Quero comprar um carro com dinheiro pra pagar É no cartão de crédito que eu vou comprar Quero comprar um carro com dinheiro pra pagar É no cartão de crédito que eu vou comprar Trabalho o mês inteiro, chega o fim de semana Sexta, sábado e domingo não tem grana Quem tem dinheiro é mulher porque tem razão Os homens só trabalham pra pagar pensão Eu vou pagar as minhas contas e vou ficar duro Vou ficar duro, vou ficar duro Eu vou pagar as minhas contas e vou ficar duro Vou ficar duro, vou ficar duro Comprei casa aqui, comprei casa no Paraná Comprei na Casas Bahia, agora eu vou ter que pagar Comprei casa aqui, comprei casa no Paraná Comprei na Casas Bahia, agora eu vou ter que pagar Bora pagar as contas galera Bora pagar as contas Isso é fado os teclados, valeu! Quero tirar um carro com dinheiro pra pagar É no cartão de crédito que eu vou comprar Quero tirar um carro com dinheiro pra pagar É no cartão de crédito que eu vou comprar Trabalho o mês inteiro, chega o fim de semana Sexta, sábado e domingo, não tenho grana Quem tem dinheiro é mulher, porque tem razão Os homens só trabalham pra pagar pensão Eu vou pagar as minhas contas e vou ficar duro Vou ficar duro, vou ficar duro Eu vou pagar as minhas contas e vou ficar duro Vou ficar duro, vou ficar duro Comprei casa aqui, comprei casa no Paraná Comprei na Casas Bahia, agora eu vou ter que pagar Comprei casa aqui, comprei casa no Paraná Comprei na Casas Bahia, agora eu vou ter que pagar Comprei casa aqui, comprei casa no Paraná Comprei na Casas Bahia, agora eu vou ter que pagar Comprei casa aqui, comprei casa no Paraná Comprei na Casas Bahia, agora eu vou ter que pagar Vamos pagar as contas, galera!